Vejo que ser criança não é fácil Sinto a tristeza da inocência de um ser que não sabe Que não vê a diferença entre o bem e o mal Certo ou imoral, sexo é pra pecador Casamento sem amor, valor, poder Todos tinham medo, tudo tinha sua hora Pois as coisas não eram como agora Deixe que aconteça, deixe as águas rolarem Jovem é outro papo, não dá pra manipular Disseram então que eu não podia cantar Que para outros grupos eras deveria azar Não ligue meu bem que isto é prosa E se tudo se renova, shareline está a toda pró Não ligue meu bem que isto é prosa E se tudo se renova, shareline está a toda pró Passa o tempo, só não passa a saudade Anos, anos, canciando e aumenta a minha idade Ritmo e poesia eu traço muito bem O rap se baseia em pensamentos muito além Consciência e fim, reação leal Que mexe com o mundo relatando a moral Verbal, geral, social Sem machucar, sem insistir Só para ajudar, não querendo agredir Palavras são palavras, não dá tempo pra mudar Respeitando e perdoando pode até justificar Disseram então que eu não podia cantar Que para outros grupos eras três dias Não ligue meu bem que isto é prosa E se tudo se renova, shareline está a toda pró Não ligue meu bem que isto é prosa E se tudo se renova, shareline está a toda pró E se tudo lado esquerdo inimizado são Aqueles amigos que me cercam novidade Não é a inveja quando invade o coração Ocasiona desespero real Ação não deve ser assim Pior pra mim e para você nada vai valer Ficamos na mesa em defesa A certeza, diga-me o que acontece Não sobe, não desce, nunca aparece O que adianta, baby Rezo para Deus que tu consiga se ficar bem Que estando bem, sei que não farás mal a ninguém Ror Disseram então que eu não podia cantar Que para outros grupos eras três dias Não ligue meu bem que isto é prosa E se tudo se renova, shareline está a toda pró Não ligue meu bem que isto é prosa E se tudo se renova, shareline está a toda pró Várias cidades vão de ouvir Ninguém na beira do caminho vai cair Sementes e sementes se espalharão na terra E nossas estradas não terão mais pedras Tão logo, tudo brotará de novo A vera seca de maldade para a união de todos Espinhos serão ervas e os negros são pichados Embora os pobres de espírito demonstrem o contrário Nós, black, sabemos pensar E sobre a vida podemos então opinar E assim eu vou levando harmonia, folia, ironia Crítica, autocrítica ligadas à política A vida de todos analisando é verídica, artística Enfim, eu estou aqui e tudo aceitando Não sabendo até quando, enquanto isto vou rezando E aos poucos esperando porque tudo vai mudar Disseram então que eu não podia cantar Que para outros grupos eras três dias Ah, não ligue meu bem que isto é prosa E se tudo se renova, shareline está a toda pró E dá toda a prova Rap Girl O sucesso está aqui Sucesso Dois bailes É música sem parar E aí E aí E aí